. Este cheiro é novo. Que nojo. Espero encontrar a ceiba antes que o vapor a afete. Se conseguir passar por isto sem molhar, é um... alguma coisa que come na perna. Ok, está tudo bem. Ei! Que um fiche. Uau! Olhe para este sítio. O trabalho que está por trás desta cidade é de loucos. Vou começar a dar outro valor à água. Ok, vamos ver onde isto molhe. Vejo alguns tijolos soltos em frente. Boa! Ok, adiante. Malta do Hammerhead. Ocuparam uma estação de metro abandonada. Vou dar cabo destes tipos e depois procuro a Sable. Ah, queres saber o que é que eu acho? Nem por isso. Acho que... O que fizemos de uma aposta. Para quê? Então, o chefe diz que depois procuro a Sable nos dá uma parte dos tubos. Sim... Encontrei teias! Fiquem atentos! Quem é? Encontrei teias! Um! 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 Não me engana, não me engana Bem, já me deparam Não, é melhor apressar-me Estão a vê-lo? Não, é melhor apressar-me Não, é melhor apressar-me Pronto, já tratei deles Agora, aposto que se seguir os cabos de alimentação descubra onde tem a Sable Espero que aquilo não seja uma carruagem com garga Duvido que haja uma forma de fazer isto silenciosamente Os cabos vão dar àquele túnel Mas o comboio está a bloqueá-lo Boa Ok, seguir o cabo amarelo Espero não encontrar leões, tigres ou ursos Crevo Ah, o túnel está bloqueado Mas acho que consigo passar à mesma Sacos de cadáveres? Bem, isto ficou dramático Quem era? Não me lembro do nome Era primo do Sela O sangue? Não, ele saiu foi todo azul Acho que deixou de respirar lá dentro ou assim Ligaste a linha? O que foi isto? Este sítio parece ser a base de operações principal deles Ah, aquela polícia quase me matou Não disseste que eu ia ser indestrutível? Eu disse quase indestrutível Afinal de contas, ainda és humano Então torna-me menos humano Eu... eu não sei o que queres dizer Quero dizer o que disse Mãos à obra Vou dar uma vista de olhos e ver o que descubro Propulsores a jatos da Sable Pagava bom dinheiro para ver os homens do Hammerhead voar neles pela primeira vez Projeto Olympus? Estas cápsulas... Já te disse, eu só ajudei a fabricar estas coisas Não fui eu que as desenhei Parece que temos o tipo errado, então Vendo o lado positivo, já temos a nossa primeira cobaia Não... 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 não a ligues Por favor, dá-me só uns minutos Eu consigo resolver isto Ora, assim é que se fala Não há sinais da Sable E não quero nada a ver naqueles sacos de cadáveres Talvez me tenha escapado algum túnel Então é aqui que estes tipos trabalham Sem janelas, a cheirar a esgoto Com um chefe psicótico Basicamente o típico trabalho de escritório Nem consigo imaginar como é trabalhar aqui O Feng Shui é terrível Não é o local de trabalho mais estéril do mundo? Oh não Se o Hammerhead mete as mãos nisto Vamos ter grandes charilhos Seja, ela parece estar perto A única saída é por aqui Cabos de alta tensão e água de esgoto O que é que pode correr mal? Se há uma lição a tirar desta espécie de covil subterrâneo É que o Hammerhead devia ter menos refis armados E muito mais inspectores de segurança Cada minuto que a pessoa é mais pobreza do seu capitão Nunca te vou dar aquilo que preocupa Hum... Uh... Um... Tu voltaste por mim. Porquê? Porquê? Porque preciso de ti. Trabalho sozinha. Eu costumava dizer o mesmo. Eu sei o que se passa em Simcaria, sei porque é que isto é importante para ti. Pensas que sabes, mas não sabes. O que posso fazer para confiares em mim? Olha, acho que sei como derrotar aquele monstro, mas sozinho não consigo. Porra! Ele libertou-a! Ok. O plano é... Eu trago. Bom plano? Vamos! 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 Devon! Onde é que aprendeste a lutar? Nas ruas de Simcaria. Sim? Eu aprendi a ver filmes. Temos que comparar apontamentos. Vamos! 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 Até é bom ter-te do meu lado para variar. Cala-te e luta! Vais ter de melhorar as suas piadas de batalha. Vamos! 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 Ei, Sabal! Está no ar! Já gostei de purificar o combate, sem que ensinaram que estava. Até gostava, mas é toda uma questão de propriedade intelectual. Um furador, claro. Dizeste furador? Sim, é muito melhor que o nome original, não achas? Não, não achas! Não, não achas! Atenção! As tuas tenhas são eficazes em combate. Seis meses e não eram salvas! Atenção! Mas é toda uma questão de propriedade intelectual! Atenção! 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 Até é bom ter que tomar lado para variar Fala-te e luta Vai ser melhorar as suas piadas de batalha Um furador, claro! Disseste furador? Sim, é muito melhor que o nome original, não achas? Ei, Devil, onde é que eu pretendo saltar? Nas ruas de Sinicária Sim, eu aprendi a ver filmes Tínhamos que comparar apontamentos E aí, Devil, nada de por soltá-lo, ok? E aí, Devil, nada de por soltá-lo, ok? Isso foi fantástico! Bate aí! Dizes que consegues derrotar o Emmerhead Sabes que me deixaste pendurado, certo? Há registros médicos aqui? Sim, sobretudo sobre a placa de metal na cabeça dele Aço carbono Um metal superforte, muito sensível ao... Calor! Tenho uma ideia Eu juro, selenemente, fazer tudo o que me mandares fazer Eu ligo que tem breve Au! Sim, claro! Bem, vou patrulhar a cidade enquanto aguarda a chamada da Sable Ei, o que é isto? O que é esta coisa amarela? Terá sido obra de algum artigo da rua? O que é isto? Por favor, eu nada de por soltá-lo Și é isto que môdeος Desse A handelsh A Walk Ou Emmerência En spreading E En 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 Um relatório da polícia Parece que mataram alguém durante um assalto Mas não roubaram nada Um gravador de áudio Então está estressado devido ao trabalho Veio ao sítio certo Essa é a minha especialidade É o que dizem Conte-me mais pormenores sobre como se sente Pode dizer-se que coloco muita pressão sobre mim mesmo Gosto de ser o melhor E tenho um chefe muito exigente Que tipo de trabalho é que faz? Isto aqui é tudo confidencial, não é? Pois claro Boa, porque se alguém vier a saber disto É um homem morto O relatório diz 1 de 9 Deve haver mais espalhados pela cidade Estão aqui algumas coordenadas de GPS? Adoro caças ao tesouro Mas acho que não vejo nenhum destes O que é o que é o que é? É o que é? É o que é o que é? Olá Peter, só para que saibas ainda não saí de casa Acho muito bem, o que te passa? Vou ouvir a rádio da polícia e estão a acontecer coisas na cidade Tipo, constantemente É intimidante, não é? Como é que consegues? Quer dizer, tu não podes estar em todo lado Lembra-te do que a May dizia Quando ajudamos alguém, ajudamos toda a gente Sim, nunca percebi o que ela queria dizer com isso Bem, estás a ver aquela senhora que chegou à física no outro dia com duas crianças? Tinha sido despejada? Sim, depois de arranjar um novo trabalho e de se mudar para uma nova casa Disse-me que, assim que recebesse o primeiro ordenado Ia doar tanto quanto possível ao abrigo Então nós ajudámo-la e agora ela quer ajudar os outros A ajuda é como um multiplicador de força Exato A May era muito fixe, não era? A maior Vou enviar-te uma morada assim que isto tudo acabar Por isso, prepara-te E traz os lançateias contigo Finalmente! A 재밌a-te coisa Tchau, tchau. 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 Bons reflexos. Tchau. 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 Então, onde fica a tal vaste que falaste? Uau! Os teus brinquedos são muito mais fixos que os meus! Notícias de Natal Adoro esta fortaleza flutuante e invisível! Mas agora que toda a cidade de Nova York já a viu, o Emerhead não vai tardar a chegar. Conto com isso. Temos de nos apressar. Adquiri uma matriz de laser de classe 5 Temos de a calibrar para evitar que sobreaqueça Felizmente, a minha tese é sobre calibração Vamos a isto Certo, comece por onde? Posiciona a matriz corretamente É para já Uau, bom laser Matriz posicionada Feito e feito Ainda não acabámos Ah Temos de reiniciar as antenas de detecção de alvos Está bem Não faço a mínima ideia do que estás a falar Sai do hangar e sobe até o topo dos transmissores mais próximos Está bem Devíamos discutir a estratégia para lidar com o Hammerhead, não? O que é que há para discutir? Encontrámo-lo E focámos o laser na cabeça dele O laser vai aquecer a placa de aço carbono a uma temperatura crítica O que vai reorganizar a estrutura molecular E amolecê-la para que eu o possa deixar inconsciente? Isso já percebi Mas como é que sabes que não lhe vai derreter o cérebro? Quando o lobo ataca as ovelhas Arrisca-se a ser morto pelo pasto Pois Bem, pastora Lembra-te que eu tenho uma regra para não matar ninguém Já está O que dizes? Os sistemas parecem fusionais Agora temos de testar a mira e os níveis de energia Vixe, espera Isso não envolve acertar Pois não? Ainda não Mas preciso que lances os alvos Certo Ok, pronta? Pronta Cá vai ele Acertaste? Cá vai São mais uns Pode ser, isto é divertido Cá vai mais um Bom tiro É assim que os militares modernos a partir de um alvo? Oh, posso lançar outro? Por favor És uma criança Sim, bem Somos duas crianças por dentro Uau Certa Temos mais uma coisa a fazer Estou a ir Temos de ajustar o estabilizador de navegação giroscópica Para compensar o peso do laser Vai ter aquele terminal E espera que eu ative o sistema Sistema pronto Vou avançar Sim, isto deve dar Vocês formaram uma equipa? Que fofos Mas não vai servir de nada Ah, Sable? Estou a precisar de uma ajuda O laser apareceu Consegues arranjá-lo? Estou a tentar Ok, fico a lançar o bailar do Emmerhead Entretanto Ok, agora é pessoal Má-me, disto! Só vos quero agradecer por demonstrar Má-me, disto! O que é isso? Finalmente, posso aproximar-me. Achas que me estás a magoar? Já nada me magoa! Venha-me aí, rapaz! Adoro a tua tecnologia. Espera ter-te a usar para destruir! Ele não pode atingir! Olha para cima, rapaz! Estou luta! Mas não tão bem como eu! Não deixes que eu te acerte! Sim, estou a tentar! Olha para aí! Não consegue matar! Vamos! 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 Agora vamos! 2 minutos em 9 j Toma Hit button, peixeame! Vamos! Teste eau! Veja ela! O que é isso? Ainda não me respeitas O que será preciso fazer? Sabes o que eu respeito? O tipo que sabe quando deve parar Vou largar as bombas Rai, falhei Não pare Vou ver se o próximo acerta Eu largo as bombas Não apigas-lhes Ficou sem escudo Indespressível, não me parece Ficou sem escudo Ficou sem escudo O escudo é muito forte Tenho de os ativar primeiro Prepara-te Aqui doeu! Porra, o que tem? Ok, agora é pessoal Eu largo as bombas E tu atira-lhe Porra, é rápido Ficou sem escudo É uma espécie de vovô! Toma-se isto! Adoro a tua tecnologia, Frankl. A pena ter se é usar-te, se não ir. Não deixas que ele te acerte. Sim, estou a tentar. Consumo a tentar e a apelhar. Sou destrutível! Ele não pode atingir. Aqui meu é o risco! Vou fazer outra passagem. Vamos para salvar! Usar bombas para salvar o escudo. Mantenha em distância! Não deixe de buscar a cabeça! Boa bica! O que mais morrer? Olha! Vai! Mantenha no que entra! É agora! Tens uma cabeça dura! Em tudo! Esta é uma luta que não vais ganhar! Acolha-me estar na porta número 3! Venha-me aí, rapaz! Aqui vou eu! Prepara-te! Tu lutas! Mas não tão bem como eu! Ele é rápido! Eu tenho de ser mais rápido! Que estas ! Esperem de ser mais rápidos! Di Infotoriao! ców! A отensão éram! Notam! Corro-y! Adapos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 를 nos comentários! Mais bombas a chegar! Pula muito forte! Tenho de observar primeiro! Meu braço é espalhado! Pula muito forte! Pula muito forte! Onde está? Tenho de apanhar as bombas à medida que caem. Prepara-se. As ceias não penetram os cubos deles. Vá, vá, vá! Vou largar as bombas! Vai, amor! Temos de trabalhar em conjunto! Eu não largo as bombas! O que faz o que fazer? Vou fazer outra batalha! Vos estandores, vou dar-vos uma oportunidade! Juntem-se a mim! Prepara-te! Vão embora! Usa-me a porta número 3! Tenho de desativar primeiro! Sabe isto! Adoro-me com a tecnologia, Senhor! É pena ter-te a usar-te para o futuro disso! Como é que ele protege-lo? Pare, Reto! Vem, esqueça dos pedidos! Vou largar as bombas! Tenho de desativar a batista! Porra! Agora é futebol! Tu vais morrer! Ok! Agora o laser! Vai capacificar-te! Vem agora! Tens uma cabeça errada! Em todos os aspectos! O terror não pode atingir! Aqui, meu Elvis! Vou fazer outra passagem! Sou Lucas! Mas não tão bem como eu! Mais bombas a chegar! Mais bombas a chegar! As caias não penetram os corzelos! Não deixes que ele acerque-te! Sim, estou a tentar! Não deixes que ele acerque-te... Tendo a mascar! Um março! Ah! Não deixes que ele acerque-te! Para-se, por favor! Saibon, temos de trabalhar em conjunto. Eu largo as bombas. Estou aqui a viagem. Estou a chegar. Ficou sem escudo. Indiscretível, não é? Não me parece. Saibon! Atenho de quieto. Boa, vai, equipa! Bate-lhe agora! Não, não dá! Já que insiste! Tenho de apanhar as bombas à medida que caem! Bom trabalho! Bate-lhe agora! Não dá! V Bread and Sermia! Dober a machuca! Boa vica! Vamos lá. Tenho de ter uma boa, atrelado de equipa! Venha, Rafa! Tenho de aplicar ou sem escudo? Inscreva-se! Que é que tu vai? Ele é rápido! Tenho de ter mais rápido! Tu vais morrer! Mantenha a segurança! Não deixe assustar a cabeça! Boa dica! A norma do Tecnologia, Rafa, é pena ter que eu usar para te destruir! Aqui vou eu! Prepara-te! Ele não pode atingir! Boa! Trabalho de equipa! Não deixe as que eu vou estar! Tô tentando! Não deixe as que eu se queira! Feito! Feito! O que é isso? 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 O que é isso?